Estamos de volta agora trazendo uma informação entristecedora que acaba de chegar, no qual galera o mundo da televisão acaba de sofrer a perda de mais um querido e talentoso artista que encantou o público com suas interpretações. Ainda gente no auge da vida no auge da carreira acabou perdendo a sua vida de maneira inesperada de maneira que gera claro revolta muito famoso muito querido ao longo de sua trajetória ele participou de várias produções de sucesso no entanto pessoal teve a sua vida interrompida após ter sido alvo de criminosos e isso gente teria acontecido no momento em que assaltantes tentavam roubar o seu veículo. E aqui eu vou te contar todos os detalhes dessa notícia que repercute e que claro né já vem deixando seus fãs amigos e familiares profundamente entristecidos em instantes todos os detalhes dessa notícia que acaba sendo confirmada. Trago também outra notícia e essa envolve o ator Kaique Brito que como todo mundo sabe foi vítima de um atropelamento ainda no ano passado e agora a gente chega novas informações em relação a sua saúde. Trago também outra notícia e essa envolve a apresentadora Eliana vale dizer que surgiram muitos rumores recentemente sobre uma suposta rixa um suposto conflito entre Eliana e as filhas de Silvio Santos e agora a gente chega uma notícia que inclusive envolve o nome de Eliana e Patrícia Abravanel. E eu trago aqui para você todos os detalhes dessa notícia que acaba né repercutindo nessas últimas horas em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Antes peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos ao que interessa. Pois bem pessoal vamos iniciar trazendo essa notícia que envolve a querida e grande apresentadora Eliana que como todo mundo sabe está aí né deixando a emissora de Silvio Santos E provavelmente né pessoal ao que tudo indica deve assumir aí um programa na Rede Globo de Televisão. Aproveito e pergunto para você mas e você pretende né continuar acompanhando Eliana caso ela realmente assuma aí um programa na Rede Globo de Televisão? Que achou né da decisão de Eliana em deixar o SBT? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Pois bem pessoal muitos foram os rumores e boatos né de tretas envolvendo o nome de Eliana que davam conta que após a aposentadoria de Silvio Santos ela teria né supostamente tido algum tipo de atrito com as filhas do dono do SBT. Esses rumores teriam circulado sobre possíveis conflitos entre né a apresentadora. Onde dão conta que ela teria enfrentado algum tipo de desavença com as herdeiras do dono do SBT. A gente sabe que Eliana além de sua carreira consolidada nas telinhas é conhecida por seu compromisso com causas sociais e seu profissionalismo. E Eliana sempre demonstrou gratidão e carinho pelo público e por todos que contribuíram para o seu sucesso no SBT. A gente lembra inclusive que recentemente muitos internautas acabaram criticando a postura né atitude de Eliana por ela não ter comparecido ao Domingo Legal. Programa que foi especialmente dedicado às vítimas né das enchentes do Rio Grande do Sul. Todavia pessoal agora né de saída do SBT Eliana aí tá programada para gravar seu último programa no SBT. E após essa data a apresentadora deve ficar livre para assumir um outro programa né assinar contrato com outra emissora que provavelmente deve ser aí a Rede Globo. Porém pessoal até a sua saída definitiva do SBT Eliana deve aí seguir uma agenda cheia incluindo uma despedida especial em um outro programa da emissora do SBT. Indo né contra esses supostos comentários, esses boatos de uma suposta rixa com as filhas de Silvio Santos. Fato é galera que Eliana vai receber uma homenagem no programa de Silvio Santos comandado por Patrícia Bravanel. Isso mesmo, essa homenagem contará com a participação de todos aqueles que trabalharam com Eliana desde quando ela assinou o contrato em 2009. Ainda segundo o Fábio Oliveira do portal de notícias Metrópolis, Eliana também deve participar de uma entrevista que foi gravada inclusive na casa de Celso Portioli. E essa ideia né justamente mostrar que não há nenhum tipo de rivalidade entre Eliana e Celso Portioli. Onde essa homenagem serve aí para demonstrar a importância de Eliana para o SBT. Vamos trazer agora gente essa notícia que envolve o ator Kaique Brito, que como todo mundo sabe ele acabou sofrendo aquele grave atropelamento no Rio de Janeiro. E agora né pessoal, passado aí nove meses do acidente já que aconteceu no comecinho de setembro do ano passado, nova informação acaba sendo divulgada. Na ocasião ele foi levado ao hospital em estado grave, passando por uma série de procedimentos médicos para sim estabilizar sua condição. Desde então o ator vem se submetendo a tratamentos de reabilitação respiratória e motora né, para sim recuperar sua saúde plena. Mostrando né sua total dedicação às sessões de fisioterapia que incluem exercícios respiratórios e motores essenciais para sua total recuperação. E em meio a isso gente, Kaique Brito utilizou as suas redes sociais para sim né, compartilhar uma atualização sobre sua saúde com seus seguidores. Ele acabou fazendo um vídeo publicado em suas redes sociais e falou né, expressando como está sendo a sua melhora física a cada dia. Abre aspas. Oi diretamente do Rio de Janeiro que é quente o ano todo. Hoje faz frio aqui e por aí como estão as coisas. Espero que esteja tudo bem, passando só para dar um alô. Por aqui estou melhorando a cada dia, amo vocês. Falou ele nas redes sociais, confirmando né galera que está aí né, em plena recuperação. Ele inclusive já retomou alguns compromissos profissionais. E está tendo né, sua recuperação acompanhada de perto por fãs e colegas de trabalho. A expectativa é que em breve ele esteja totalmente recuperado e pronto para novos desafios em sua carreira. Vamos trazer agora gente, essa notícia bastante triste no qual o mundo da dramaturgia, o mundo né, da televisão acabou perdendo mais um querido artista. Onde o ator perdeu a sua vida de forma abrupta. Muito querido, muito talentoso. E contando aí com uma carreira né, desde 2007. Participando de várias produções de sucesso. As informações que chegam galera, é que ele infelizmente né, estava acompanhado de um amigo. Quando por volta das 3 da manhã, presenciou 3 homens tentando arrombar seu carro. Segundo informações premilinares dão conta, que eles não teriam reagido ao assalto. Mas mesmo assim, os criminosos teriam disparado contra ele durante a fuga. E então né pessoal, ele chegou a ser levado ao hospital, no entanto devido ao seu estado de saúde, ele acabou não resistindo aos ferimentos. Abre aspas, era um ser humano extraordinário. Não apenas um ator talentoso e dedicado, mas também um exemplo moral para todos que o conheciam. Disse o assessor do artista. E a notícia de sua morte vem chocando e entristecendo muitos, deixando uma sensação claro de perda irreparável. Infelizmente acabou falecendo com apenas 37 anos de idade. O ator Tony Wector, que ficou famoso e bastante conhecido por interpretar um personagem na série General Hospital. Ele foi vítima desse assalto em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Irmãos e amigos. Outro Llegado Llegado